Oi, hoje a gente fez a prova final da Jéssica. A Jéssica é uma noivinha, assim, queridíssima, que veio aqui no ateliê, veio duas vezes com a mãe e nessa segunda oportunidade eu pude atendê-la e foi muito legal porque, assim, ela já sabia o que ela queria e o vestido, assim, foi exatamente o que ela havia imaginado. Daí, quando a gente acertou os detalhes, né, negociamos e tudo mais, e aí deu certo, né, dela ficar com o vestido, eu fiquei muito emocionada porque ela chorou aqui, sabe? Então, perto da mãe, ela ficou muito emocionada e, assim, pra mim também foi uma experiência muito diferente, porque, às vezes, acontece realmente da noiva chorar, da mãe chorar, mas, assim, é diferente, né, às vezes você tem uma emoção diferente, você sente naquela pessoa uma emoção diferente e aconteceu isso com ela. E eu fiquei bastante feliz porque é o resultado do nosso trabalho, né, a gente faz com muito carinho e quando a gente tem esse feedback delas, a gente fica muito feliz. Então, hoje foi a prova final, agora ela casa aqui uma semana, vem retirar o vestido e o resultado vocês conferem aqui no vídeo. Hoje era, basicamente, só pra gente... Pra gente olhar, né, dá mais uma olhadinha, tá tudo ok. A barra, o comprimento, a gente viu aquele dia. Agora é só finalizar, deu certo, então, ó, né? Eu só tô incomodada com esse menocinho. Aqui falta pontilhar. Esse lado não aparece, mas esse... Aqui falta pontilhar. Ah, tá. Tando certo agora, a gente vem pontilhar por baixo. Entendi, é porque esse aqui eu acho que já tá. Não, aí se você movimentar e não tiver pontilhado, ele também sai. Entendi. Então, agora deu certo, porque aqui a gente fez o ajuste do Illusion, lembrou? Que a gente puxou? Agora vem o pontilho à mão e ele fica fixo. Aí ele não aparece mais, o forrinho, porque a gente fez o ajuste do Illusion, ele ficou bom agora. A gente puxou um ladinho aqui, ó. Aqui, Jéssica, agora dando certo a puxadinha do Illusion que a gente fez, agora a gente vem e puxa aqui esse forrinho, ó, e pontua tudo à mão, tá? Aí é só agora a finalização que falta. Essa e a finalização lá da barra. Mas eu achei que o brinco combinou, né, com a estrutura da folhagem do vestido. Ficou bem bonito. Eu queria muito grande o brinco, porque, assim, se eu vi... Ficou muito lindo. E o buquê? Você escolheu? Escolhei, já. Como é que é? É um desconstruído, assim, com... Vai ser maçala. A cor maçala. Lindo, lindo. Com os tons mais claros. Lindo, lindo. Que vai dar um realce, né, no fundo. Adoro. As madrinhas vão de maçala. Comeu ovo de Páscoa? Comer. Ai, tô comendo muito porcaria. Não, pode parar. Tá igual quem eu conheço. Tá fiosa. Tá igual quem eu conheço, vai casar. Aí eu botei o chardinho, mas esse aqui não é marcado. Tem que pegar um... Vai. Você tem... Ó, você tem que pegar a leg. A leg, ela vem aqui embaixo. Ah, eu nunca vi, né? É, tem a leg. Aí você... O que que acontece com ela? Ela não cria a marcação na altura do corpo, que é onde o vestido tá mais ajustadinho. Ele marca. Ela é ótima, só que você não usa com calcinha. Usa ele com carefree, ok. Não marca contorno de elástico de calcinha nenhum. Tem loja de lingerie mesmo? E tem loja de lingerie que você pode provar. Que são algumas marcas que você prova. Tem outras marcas que você tem que comprar fechado. E aí se não provar, é muito ruim. Nossa, ficou muito lindo aqui. Muito maravilhoso. Gostante. Então, ficou lindo. Eu adorei, hein? Eu quero o brilho. Você viu o brilho que tá... Você não esquece de tirar a correntinha no dia, é. É isso. Então ficou ótimo. É só o shortinho, você tem que mudar. E agora a gente finaliza aí a barra. E ok. Aí ficou assim, mas você comeu chocolate. Desidrata, né? Desidrata a pessoa. Só tem uma chá verde. Pra secar. Nossa, chá verde é teste. Coitada. Ana, você traz o véu pra gente? Os grampinhos estão aqui. Estiga aqui pra mim. Vamos colocar o véu. Vamos se sentir noiva. Você vai querer ele mais altinho? Mais baixo mesmo. Tipo embaixo do... Vai ser um coque... Tá. Então vou colocar aqui por baixo. Depois ele vem com o pentinho. Abriu. Olha lá. Esse pelinho. E aí? Adorei. Ele é grandão, né? Ele é bonito. Agora eu sou noivíssima. Agora você tá no... Olha naquele espelho lá que você consegue... É. Se enxergar. É. É. Ele é grandão. Gente, ele vai pirar esse noivo aí. De véu, então. De véu. Vai até criar o óculos pra mim. Ai, que linda que fica. E aqui vai ter o coque, então. É. Vai ter o coque. Uma... Você tinha que estar separado. É uma coroinha. Uma tiara. É uma... Ah, é os... É sempre o pente, né? É. Esses assim. Você vai colocar eles assim? É. Mais pra cima. Mais pra cima? É. Eu acho que é assim. Aí depois... Você vai fazer o teste de cabelo lá? Não. Vai ser na hora. Depois você pede pra montar. Às vezes dá pra montar alguma coisa noivo daqui, tá vendo? É, eu vou fazer tudo. Por isso que eu escolhi esse. Porque esse é bem verdade. Olha que lindo que fica. É. Tá vendo que ele compõe? Verdade. Eu acho que fica bem legal. Porque aí, o que você tem que pensar é que na hora que você tira a foto de frente, ele fica sem detalhe no cabelo quando ele tá muito lá atrás. E seu cabelo, como ele é escuro, ele fica bem bacana quando você tem um acessório assim, ó. Eu já escolhi esse porque ele é bem verdade. Porque como o casamento é lá, eu não vou poder fazer a prova do cabelo. Porque eu vou chegar em cima do casamento. É verdade. Você vai chegar quinta. Você vai quinta. Eu vou na quinta. E o casamento é sábado. O casamento é sábado. É. É isso mesmo. Ai. Você vê, porque às vezes, ó, a gente coloca, ele monta lá, os detalhes, ó. Eles dois aqui fazem um moicano aqui, um detalhe com o coque lá atrás. Vai ficar maravilhoso. É isso, amor. Tá linda. Choradeira. Fazer o meu que chorar. Todo mundo. Ah, emoção. Ô, Laia. Depois ele vai assistir esse vídeo aqui e vai falar, olha lá. É isso. Então, eu vou deixar agora organizadinho pra você, só passar e retirar. Tá bom? Vamos lá. Então, a barra aqui de trás, ela ficou original. E a gente só fez a reposição da parte da frente. Tá vendo? Agora eu venho com ela e finalizo. Ó. A barra tem que finalizar agora, né? Costurar aqui a parte de baixo, que a gente refilou. Você viu que ela ficou bem original, né? Não dá de longe, ela não ficou mal acabada. Que era a preocupação que eu tinha. É. Ficou bom. Ela até dá um pezinho. Eu não sei nem como é que faz. Eu adoro muito a ver qual é a mágica. Ela tem um barrado por cima dela, ó. Costurado à mão. Aí ela fica mais pesadinha e funciona. Então, aqui, ó. Você viu que as costas ficou com um botãozinho de pérola, então. E esse trançado aqui ficou bem simétrico, né? Então, ficou bem bacana. E ficou com transparência, né? Que eu acho que fica bem moderno e bem jovem. Fora que você tá numa cidade bem, né? É. Não tem nem como falar. Natal é isso mesmo. Tem tudo a ver. Essa coisa trançada, essa coisa meia nua. Muito bonito. Tudo a ver. Tudo a ver. Com a proposta. A gente vai arrasar lá. Será que o noivo vai gostar? Vai. Pouco, né? Vai adorar, tá? A gente achava que eu ia nem vestir de noiva. Jura? Eu não achava. Ele tava preocupado. Mas você já confirmou, ele tá no suspense? Ele tá com medo. Ele tá com medo. Ele tá tipo assim, você vai de noiva, amor? É, ele já tá de noiva. Não é? Eu tenho muitas assim. Eu sempre falei pra ele, não vou vestir de noiva, não vou casar, não vou vestir de novo. E ele sempre quis casar. E eu não. Eu era moderna. Ai, aí mudou, né? Viu o vestido, chorou. Chorou. Ele vai cair pra trás, eu acho. Ele tá assim, ai meu Deus, será que você vai ser moderna demais nesse vestido? Mas eu acho assim, ficou super elegante, valorizou tuas curvas, ficou... E eu acho também que o shape que você escolheu é um shape mais moderno, mais jovem, sabe? Acho que combina mais. Ah, tem tudo que eu tava... Não, e esses arabescados, eu falo que é tudo muito novo, né? É uma proposta completamente diferente. Nossa, não vi nada igual, é lugar nenhum. Não, tá maravilhoso, quero muitas fotos. Eu procurei, mas não vi nada igual. Quero muitas fotos. Vou ficar aqui ansiosa. Então, o meu primeiro contato com a Fartingale foi assim... Passei na frente da loja, vi a fachada, vi alguns modelos. Aí pensei, ali vai ter o vestido que eu quero. E aí fui passando, né? E depois não vim. Aí comecei a procurar o vestido do casamento dois meses antes do casamento. E aqui foi a primeira loja que eu vim. Aí cheguei aqui, provei uns quatro ou cinco vestidos. Adorei tudo, amei tudo, gostava de tudo que vestia. Mas teve um que foi especial, né? Esse vestido pra mim foi especial, porque ele é bem diferente. Assim, eu vou casar de dia, é um casamento que começa no final da tarde. Então, eu não queria nada muito armado, mas eu queria ao mesmo tempo que fosse uma coisa elegante e bem diferente. Então, esse vestido é muito elegante, me vestiu muito bem, gostei muito. Caimento, tem um decote bonito e elegante. Adorei, adorei. Assim, tinha tudo o que eu queria nele. Eu acho que todo mundo vai gostar. Acho que o Noi vai adorar, vai morrer de chorar quando vir. Porque eu gostei demais. E aí, quando eu fechei, né? Quando a gente escolheu, eu falei, não, vai ser esse vestido mesmo. Me emocionei, nossa, comecei a chorar. Já tô com vontade de chorar também. E assim, eu acho que vai ser muito emocionante. O vestido realmente era o... Não, não era o que eu tava pensando. É bem além do que eu tava pensando, na verdade. Porque eu não achei que eu ia conseguir encontrar algo bonito, elegante, diferente. E dentro da proposta do meu casamento. E além de tudo, assim, fora o vestido ser maravilhoso, fora a costura, fora tudo. O atendimento também foi maravilhoso, assim. As meninas são ótimas. Eu fui muito bem recebida. Eu cheguei com a minha mãe, gente. Foi muito bem atendida, de uma forma muito natural e verdadeira, assim. Então, não é nada forçado. Realmente, o atendimento daqui é diferenciado. E não tive, assim, nenhum problema. Foi tudo muito fácil. O ajuste muito fácil, tudo muito simples. Adorei, gostei muito.